O iPhone XR foi lançado juntamente com o iPhone XS em 2018, surgindo assim a nova geração de design dos smartphones da Apple. Vamos ver se agora em 2021 ainda vale a pena comprar o iPhone XR, que foi focado em custo-benefício ou em pelo menos ser menos caro do que os seus irmãos top de linha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou o Ramon Ferreira e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o iPhone XR, o iPhone XR. E aí, vale a pena comprar um iPhone de 2018, agora em 2021? Mas antes eu te convido a se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, clica aqui embaixo no botão para se inscrever, ativa o sino das notificações, porque nós temos vídeos novos durante toda a semana. E se você já foi inscrito no canal, meu muito obrigado, não deixa de dar o joinha e agora sim, bora para o conteúdo. O iPhone XR é o iPhone menos caro da nova geração de design dos smartphones da Apple, com a frente quase totalmente preenchida pela tela de 6,1 polegadas, chamada pela empresa de Liquid Retina, que apesar de não ter a mesma resolução do iPhone XS, por exemplo, tem uma imagem muito bonita, não dá para ver os pixels, mesmo tendo a resolução de 828x1792 pixels e uma densidade de pixels de 326 ppi, além de uma taxa de brilho de 625 nits. As bordas da tela do iPhone XR não são tão finas quanto as dos seus irmãos mais premium, e eu falei da frente quase preenchida, pois na frente possui um pequeno entalhe na parte superior, chamado de notch, onde se encontra o conjunto de sensores e câmeras que fazem funcionar o Face ID, o sistema de reconhecimento facial para desbloqueio do iPhone e autenticação de aplicativos, ou pagamentos do Apple Pay, além dos sensores de luminosidade, proximidade e a câmera frontal para selfies. A câmera frontal possui 7 megapixels e 2.2 de abertura, tira fotos em HDR e filme em 1080p a 60fps, além de possuir o recurso do modo retrato, que desfoca o fundo da imagem através de um trabalho feito por software. Diferente das ações top de linha, que possui duas câmeras traseiras, o iPhone XR possui apenas uma câmera traseira de 26mm e 12 megapixels com abertura de 1.8, além de 4 LEDs para o flash, que conta com a tecnologia True Tone, no qual o flash muda a tonalidade de acordo com a iluminação do ambiente. Na câmera traseira é possível filmar em HDR com várias opções, 1080p a 30, 60, 120 e 240 fps para câmera lenta, ou 4K a 24, 30 e 60 fps, além de filmar com áudio estéreo, também possuindo o modo retrato para desfoque dos fundos nas fotos. O processador do iPhone XR é o A12 Bionic, de 7 nanômetros, o mesmo do iPhone XS, e uma CPU de 6 núcleos, com uma GPU quad-core que não faz feio nos dias atuais. Todos os jogos do App Store rodam basicamente sem travamentos. Além disso, eu consigo editar e renderizar vídeos em 4K a 60 fps pelo iMovie no iOS. Como todo iPhone, ele não tem expansão da sua capacidade de armazenamento, então você não pode inserir um cartão de memória num iPhone. Então ele está disponível basicamente em três tamanhos de armazenamento, 64, 128 e 256 GB. O meu em questão é de 128 GB. E todos eles possuem, no caso do iPhone XR, possuem 3 GB de memória RAM. O que é diferente dos smartphones Android, porque o iOS consegue gerenciar muito bem essa parte da memória RAM, então os iPhones, de maneira geral, não precisam ter uma quantidade muito grande de memória RAM para ter um bom desempenho. O iPhone XR conta com a proteção IP67, que protege contra a poeira e mergulhos de até 30 minutos na água em até 1 metro de profundidade. O que serve para quedas acidentais na piscina, por exemplo, ou num balde com água. Lembrando que outros tipos de líquido podem danificar o aparelho. Apesar do iPhone XR ser o iPhone de entrada dessa geração de aparelhos com Face ID, ele tem algo que traz vantagem em relação às reações topo de linha, que é a bateria. Sim, o iPhone XR tem mais capacidade de bateria do que o XS, por exemplo. São 2.942 mAh, e que no uso moderado garante isso às quase 20 horas de autonomia, às vezes até mais. E isso se dá justamente pelo fato de ele ter um display um pouco mais simples, que consome menos energia. Ele também conta com carregamento por indução. Eu particularmente não gosto muito disso, porque demora muito para carregar. Porém, se você utilizar um carregador de 15 watts, ele promete uma carga de 50% em 30 minutos. Aliás, essa questão de acessórios de carregador é bem polêmica, porque quando o iPhone XR foi lançado em 2018, ele vinha com todos os acessórios, carregador, fone... E agora, se você comprar um iPhone XR novo, como eu comprei, ele não vem mais com carregador, nem com fone de ouvido. Ele vem apenas com um cabo Lightning para USB do tipo C, o que realmente é muita mesquiaria, né Apple? Você encontra o iPhone XR nas principais lojas, com preço em torno de 3.500 reais na versão de 64GB. Mesmo sendo o iPhone de entrada da geração Face ID, ele entrega a experiência premium que a gente espera de um produto da Apple. Como eu sou suspeito a falar, eu deixo para vocês tirarem suas próprias conclusões. Eu particularmente acho o design do iPhone XR muito bonito, essa frente e o fundo aqui de vidro. A borda, como eu falei anteriormente, é um pouco mais espessa do que os seus irmãos aí top de linha, um iPhone XS, um iPhone 11, né, a borda aqui em torno do display. A frente e a lateral em vidro, um vidro até bem resistente. E as laterais são em alumínio. E esse acabamento está disponível em seis cores. Preto, vermelho, amarelo, azul, coral e branco. E isso somado ao seu desempenho, me faz acreditar que sim, vale a pena você comprar o iPhone XR, mesmo tendo sido lançado em 2018, um aparelho da geração de 2018, agora em 2021. Se você fizer uma pesquisa, você consegue encontrar aí com preços mais interessantes e muito mais baratos aí do que os iPhones topo de linha, né. Então se esse vídeo te ajudou a conhecer melhor o iPhone XR, eu peço que você deixe o like e se você ainda tem mais dúvidas sobre esse aparelho, coloca aqui nos comentários para que eu responda. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim e eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!